Primeira parte que a gente vai analisar já direto é o quê? Gente, bolsas no mundo inteiro se recuperando, né? Teve uma queda forte no mercado, a gente já tinha falado sobre isso na sexta-feira, que uma das possibilidades era um pullback, né? E é esse pullback que a gente vai descobrir se vai ser uma onda B ou se já está em construção de uma onda 1, 2, 3, 4, 5 de reversão. Ou seja, o fundo já foi e agora vai reverter para tentar romper o topo. Isso daí vai depender dos próximos dias, próximas semanas, para a gente descobrir de fato, tá? Referente aos ETFs, referente ao calendário econômico. Hoje não temos nada, é só leilão. Amanhã já começam a sair dados interessantes. Confiança do consumidor, leve queda, tá? Para amanhã. Oferta de emprego de altos, alta. De 9,5 milhões para 9,8 praticamente. Aí na quarta-feira vamos ter variação de empregos ADP, tá? Estou esperando uma queda, caraca, uma queda aqui de uns 80, 70% de queda referente ao período anterior. PIB leve e alta. Vendas pendentes de moradia. Queda. Aí chega a quinta, que sai o PCE. Lembrando, o PCE é mega importante, por quê? O PCE nada mais é do que a inflação, é o índice de preço ao consumidor, tá? E o PCE anda junto com outro dado mega importante, que é o CPI, que é o que o FED mais utiliza, tá? Não, falei merda. O índice de preço ao consumidor saiu no início do mês, ele veio com uma leve altinha, tá? Praticamente como o anterior. E aí agora o PCE é esse que o FED utiliza. Eles estão esperando uma leve alta aqui no core, e é essa parte aqui que eles utilizam, tá? Então o IPC e o PCE andam junto. A gente viu que lá no início... Deixa eu até fazer o seguinte aqui, galerinha, com vocês. Eu quero até ver os dados certinho aqui pra confirmar. Cabecinha não tá boa, né? É todo início de mês, tá? Vamos olhar aqui no calendário. E pronto. Importações... Aqui, ó. IPC. Ó. O IPC núcleo tava em 4.8, veio 4.7, ou seja, veio em queda. O núcleo mensal se manteve. E aí o PCE anual tava em 3, veio 3.2. Ou seja, teve aumento de 0.2 no IPC. E aí a gente entra agora... No desta semana. Que já tá com a mesma projeção, basicamente, ó. PCE. Ó o núcleo aqui. 4.1 pra 4.2. O núcleo do IPC caiu. O PCE, que é o índice de preço, PCE, teve aumento de 0.2. Ou seja, o que o FED utiliza? O FED utiliza o PCE pra decisões de taxa de juros. Então, se por acaso o núcleo do PCE vir em queda, isso pode dar bala na agulha pro FED manter a taxa de juros e não aumentar. Ótimo. Se o núcleo do PCE vir em alta, o FED pode vir com o discurso de aumentar, de fato, a taxa de juros. Então, isso daqui é extremamente importante e vai sair na quinta-feira, tá? E aí, na sexta, saem os dados referentes à taxa de desemprego, tô esperando que se mantenha, referente à parte de payroll privado e não agrícola, ou não agrícola em queda, ou privado em queda também, tô esperando queda nos empregos. Isso daqui fortalece o quê? Ao FED a não aumentar mais a taxa de juros. Ou seja, bater o martelo e falar, não teremos mais aumento na taxa de juros. Daqui pra frente, a gente vai iniciar o achatamento e nos próximos meses a gente começa o corte da taxa de juros americana, tá? Se isso ocorrer, rali de alta, mercados explodem, tá? E aí, se tiver aprovação do ETF do Bitcoin, não preciso nem falar, né? Bitcoin faz assim, ó, tá em 35, tá? Questão de dias, aí o Bitcoin bate 35, da onde ele estiver, beleza? Show! Aí, sobre o que eu tinha falado pra vocês, do Harker, né? O Harker lá, se recuo da inflação estagnar, pode ser necessário o FED aumentar mais os juros, diz Harker a Bloomberg. Aí a Master, também que faz parte do FOMC, colocou lá, ó, que o FED mantém porta aberta para mais aumento de juros em entrevista à CNBC. Ou seja, os caras tão doidinhos pra aumentar a taxa de juros e quebrar a economia americana. Então, se vier aumento na taxa de juros, se vier aumento da inflação, já sabe a resposta, né? Vai ferrar tudo, tá? Então, é bom a gente acompanhar isso. Bom, meus caros, e aí a gente entra na parte de análise, né? Vamos dar uma olhadinha como que tá aqui, ó, a situação da Nasdaq no diário, tá? O que que tem aqui possibilidade? Aqui a gente pode estar construindo, tá? Nasdaq pode estar construindo um ABC. Opa! Nasdaq pode estar construindo, de fato, aqui um ABC. Pra daí, depois, fazer uma onda C aqui pra baixo e formar um ABC retangular. Isso daqui seria perfeito pro Bitcoin conseguir recuperar e entregar lá o desempenho atrasado, que eu já mostrei pra vocês. Nasdaq, basicamente, veio buscar quase que topo do movimento de 2021, enquanto que Bitcoin tá lá embaixo. Ou seja, se a gente fosse comparar as simetrias dos movimentos, o Bitcoin está assimétrico nesse momento. Ou seja, se tivesse simetria, era pro Bitcoin estar na faixa dos 48 mil dólares. Nós sabemos que toda manipulação americana, vendendo Bitcoin, tentando segurar o Bitcoin de acelerar. A gente sabe disso. Aceita que dói. Menos, tá? Dói menos aceitar. Então, essa é a realidade. Então, se por acaso Nasdaq e S&P realizar, de fato, esse ABC flat, ABC retangular, onde estaria fazendo uma onda B agora, pra depois vir uma C, isso pode dar tempo pro Bitcoin buscar os 48 mil dólares, que a gente já falou que seria o mesmo movimento aqui de Nasdaq. Claro, isso pode estar sendo o quê? Já pode ter sido o topo da B. Se isso for o topo da B, isso daqui pode estar sendo o pivô 1, 2, pra baixo, também na Nasdaq. Poderia estar iniciando esse pivôzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vem um 5, testando o quê? Essa média de 200 lá embaixo, nos 13.200 pontos, tá? E essa C ficaria desse tamanhãozão assim. Mais ou menos isso. Beleza? Isso daqui se aplica também para o S&P 500, que tá na mesma pegada. É o mesmo processo, não muda. S&P e Nasdaq estão muito assimétricos, tá? Estão muito simétricos. Então, tá muito claro aqui o movimento. Esse cruzamento da média de 21 pra baixo não tá bonito. Cruzamento da média de 21 pra baixo com média de 50. Mas aí você fala, pô, Diego, média de 21 cruzando 50 pra baixo no diário. Isso daqui não é queda. No mercado não vai capotar? Uai. A queda ocorreu, ó. Correu aqui já. Perdeu média de 50, veio buscar média de 100 como suporte. Se a gente analisar o mesmo tipo de movimento, ocorreu aqui, ó. Perdeu média de 50, veio buscar fundo. Marcou o quê? Onda 1, 2, dá 3. E se isso daqui não tá sendo a onda 4? Pra iniciar um movimento de recuperação, que é esse daqui, ó. Pra entregar algo parecido com isso. Pode ocorrer também. Então, assim, S&P 500 tá na mesma faixa, tá na mesma análise do, da Nasdaq. Ou seja, pode estar fazendo um ABC agora pra cima, que vai formar uma onda B, pra depois fazer uma onda C. Pode se tornar uma onda ABC flat, retangular, que daria a fôlego pro Bitcoin recuperar o movimento que não entregou ainda. Enquanto o Nasdaq e a S&P buscaram praticamente o topo, olha onde a S&P 500 buscou. Buscou o topinho anterior ao topo maior, ó. Ou seja, se a gente fosse olhar Bitcoin, era como se o Bitcoin tivesse buscado esse topo aqui, ó. Os 48 mil dólares, tá? Então, o Nasdaq buscou aqui, ó, no meio, na região de 55 mil dólares do Bitcoin. S&P buscou aqui, ó, os 48 mil dólares do Bitcoin. E o Bitcoin? Bitcoin não buscou lá, tá? Bitcoin tá atrasado... Bitcoin só tá atrasado pouca coisa. Bitcoin tá atrasado apenas 80% só de atraso, tá? O Bitcoin chegar nos níveis que Nasdaq e a S&P entregaram, precisa subir 80% do valor atual. Ou seja, não tá fácil pro Bitcoin, tá? Ponto agora que a gente pode até observar aqui dentro. Do próprio BLX, tá? A gente tem uma LTA no BLX que vem lá de 2018, ó. Toque, toque aqui do Covid, até espirrou um pouco mais. Tocou agora aqui, segurou o fundo de novembro do ano passado, que foi a FTX. E aí criou-se uma bonita e linda LTA no movimento. Perfeito? Esta LTA tem um fundo aqui na região dos 22,5, 22,800, depende de onde vai chegar. Ó, é a região de 22,5, 22,800, essa regiãozinha aqui, ó. Será que o Bitcoin vai lá? O que que poderia acontecer pro Bitcoin ir lá? Adiamento dos ETFs, inflação voltando a subir, pode fazer o Bitcoin buscar lá, beleza? E é isso que a gente vai analisar, tá? Galerinha, pra quem tá assistindo aí, já deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, por favor. E aí a gente entra onde? No DXY. Gente, DXY a gente tava com a possibilidade, de fato, de ter feito um A, isso ter sido uma B e estaria na construção de uma C. Porém, a gente observou que o quê? Que esse movimentinho aqui, ó, tá querendo ganhar tração. O preço tá acima de todas as médias, a média de 21 tá pra cruzar a média de 200 no diário, tá ficando interessante. O que que pode, se o preço romper 105 pontos, o DXY, que é o índice do dólar, ele pode iniciar um processo pra entregar uma onda B mais alta. E aí a onda B não seria aqui, ó, a gente teria que reajustar a contagem, porque aí nós poderíamos ter uma B aqui, ó. Tá? Arturzinho passou isso também, aqui o Diego Paul também tava passando ultimamente, isso daqui pro pessoal da Imersão Cripto Investidor, do Plano ICI. A gente tá passando isso em lives, tá? Ou seja, pode vir buscar 618 de retração lá em 108, tá? Então aqui estão duas possibilidades. Se o DXY, se o DXY não conseguir romper o 105, vai seguir esse movimento aqui, ó. Vai buscar lá os 93 agora. Se o DXY conseguir romper o 105, marca onda A e uma construção de uma onda B. E aí possivelmente vamos ter um movimento assim, ó. E aí marcou a onda B. Aí depois vai uma C pra buscar lá os 90 a 80 e poucos pontos, tá? E formaria um grande ABC. Então tudo depende da movimentação aqui, a gente tem que aguardar. E aí E aí E aí E aí